Hoje eu trago para vocês, então, seis perfumes para se utilizar no trabalho. Mas antes de falarmos desses perfumes, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, clique no sininho, clique no gostei, compartilhe para alguém que possa se interessar também nesse conteúdo. Descreva aqui também se você conhece algum desses perfumes ou tem interesse de conhecer. A maior parte deles você também vai achar aqui o link do site e também um cupom de desconto para você que é seguidor aqui do nosso canal. Beleza? Então, vamos lá. Começando aqui com o Vetiver Absoluto da Valentino Viegas. Gente, esse perfume é inspirado no perfume de Tom Ford, o Grey Vetiver. Então, ele é inspirado no Grey Vetiver de Tom Ford, um perfume para mim muito gostoso, muito luxuoso, que passa um senso de autoridade, mas nada tão pesado. Ele é um toque até levemente fresco, amadeirado, especiado. É isso que eu vou sentir nesse perfume. Gente, perfume delicioso, que eu sou apaixonado, né? Por nada que ele já está aí com mais de um terço utilizado. Beleza? O outro perfume que eu trago agora para vocês é um perfume da Asa Parfums, que é o Exo. Gente, o Exo, ele é inspirado no Salvage Elixir. Gente, um combo de madeiras com especiarias. Gente, esse perfume aqui me rende tantos elogios. Um perfume muito gostoso, olha. Gente, eu sou apaixonado desse perfume. De verdade, eu não achei que ia cair na graça do povo, né? Mas as pessoas amaram esse perfume e eu também achei, na primeira vez que eu utilizei, eu falei, gente, bem diferente do Salvage tradicional, né? Será que o povo vai gostar? Gente, eu me apaixonei, as pessoas se apaixonaram e o Exo, até hoje, é o inspirado no Salvage Elixir, que eu vejo que tem maior similaridade, maior qualidade de notas. É um perfume muito bom para o seu trabalho. Outro ainda aqui agora da Asa Parfums é o Hanish, inspirado no Hassivah de Nisham. Também é um perfume que eu utilizei bastante, que tem essa abertura com esse abacaxi, com musgo de carvalho e madeiras. Gente, que perfume delicioso. Um perfume muito gostoso. Ele tem um abacaxi aqui de uma perfeição, um musgo de carvalho excelente. Não é um musgo de carvalho amargo, nem grotesco, não. É um musgo muito confortável. Um abacaxi naquele, no ponto certo. Ele não é ultra doce e nem é muito verde. Gente, esse perfume aqui ficou perfeito. Hanish, da Asa Parfums. Depois a gente vem aqui para o perfume da Sacrato Kif. Onde eu trago para vocês, então, o Instinct. Gente, o Instinct, olha lá. Ele é inspirado no Creed Aventus. Só que, para mim, ele é um pouco até mais fácil. Então, para quem acha que o Creed Aventus, às vezes, é muito pesado, o Instinct, ele traz um frescor a mais. Ele traz uma nota cítrica um pouco mais proeminente, o que traz, às vezes, até uma versatilidade ou mesmo um gosto, uma chance maior das pessoas gostarem. Gente, perfume delicioso e que vai agradar bastante. Muita virilidade. Um perfume excelente. Outro aqui, também, da Sacrato Kif. Esse aqui eu sou apaixonado, porque ele é inspirado num perfume também de Tom Ford. Perfume Wood Wood. Que aqui na Sacrato vai trazer como Double. Onde vai trazer essas madeiras, a madeira de wood, mas não é um wood muito... Nossa, gente, difícil. É um wood delicioso, com um toque adocicado. Então, é um perfume amadeirado, só que é um amadeirado com um leve toque adocicado e confortável. Para mim, é o mais que traz uma sensação de maior luxo, tá? Entre todos eles, talvez o mais sério dentre todos eles. Mas, para mim, gente, ele é fantástico. É uma das fragrâncias, o Wood Wood da Tom Ford. É um dos perfumes que eu mais gosto. É uma das fragrâncias que estão entre meus top 10. E aqui, a Sacrato trouxe um cheiro maravilhoso. Gente, muito bom. E, por último, um outro aqui, ó, da Valentino Viegas. Esse é para quem gosta de um perfume mais cítrico. Porque eu gostaria de um perfume cítrico para o trabalho, que te atendesse muito bem. Aqui eu vou trazer o Legend da Valentino Viegas, tá? Então, o Legend eu trago aqui nesse decante. Já está quase acabando, se você ver aqui, ó. Deve ter mais ou menos uns 3ml. Tem mais dois decantes dele. Então, enquanto eu não compro o meu Legend, eu vou utilizando os decantes que eu tenho. Gente, esse aqui, o Legend, ele é inspirado no perfume de Seimiyaki, tá? O perfume delicioso, que eu gosto de mais, que é o Lode Seim. Então, gente, essa abertura, com esse cheiro cítrico, tá? Bem gostoso, com essa nota de Uzu, que é como se fosse uma laranja levemente amarga. Gente, ele é, com essas madeiras ao fundo, é um perfume delicioso, gente. Que coisa gostosa. É um dos perfumes também, talvez, cítricos mais elogiados de toda a história aí da perfumaria. Gente, o perfume clássico, assim como o Aqua DGO, né? O Lode Seim Por On também é um dos mais aclamados dentre os perfumes cítricos. E a Valentino Viegas trouxe esse perfume aqui. Perfeito, gente. Gosto muito, muito deste perfume. Então, estão aqui 6 indicações de perfumes para você utilizar no seu trabalho, tá bom? Espero que você tenha gostado. Ficamos por aqui. Um forte abraço, até mais e tchau, tchau.